Olá, boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso live cooking. Esse live cooking totalmente dedicado a Vila Madeiro de Penamacor, ao qual eu já deixo um grande abraço ao presidente da Câmara Municipal. E vamos fazer o que? Vamos fazer uma receita, um clássico aqui dessa região, da beira interior, que são os sonhos. Vamos preparar, você pode preparar com passa ou sem as passas de uva, aí depende muito, tem pessoas até que colocam até pepitas de chocolate, mas um clássico dessa região é com aproveitar agora, depois fizeram a vinha, aproveitaram aí para fazer o vinho, aproveitaram para fazer a gerupiga, que também é um vinho decoroso fantástico, que já provaram aí nos nossos outros live cookings. E vamos fazer essa receita, que tem em quase todas as mesas, agora para essa época do Natal, ok? Em homenagem também, Vila de Penamacor, com o grande madeiro, esse ano nós não vamos ter o madeiro, que nós normalmente acendemos ali no dia 23, mas fica aqui, fica aqui esse apontamento aqui, que a ideia é nós apresentarmos três live cookings. Essa vai ser uma primeira receita, nós vamos fazer os sonhos no próximo. Vocês vão aprender a fazer outra receita, que são os coscorões, que é um biscoito de Natal fantástico, muito cheio de açúcar e canela crocante, fantástico, que nós vamos preparar. E no terceiro live cookings vamos preparar as tão clássicas rabanadas, ok? Ali com o vinho do Porto, espetacular, ok? Vamos a isso. Então, vamos falar sobre essa receita, os sonhos de Natal, não é? O que nós vamos precisar para essa receita? Vamos precisar aqui de 170 gramas de farinha de trigo normal, sem fermento, ok? Está aqui, farinha totalmente tradicional, comprada em supermercado, pronto. Pode ser a moagem 55 ou 60, não tem problema. Vamos precisar também 50 gramas de manteiga, uma colher de sopa de açúcar, se quiser dar um toque e colocar açúcar mascavado, pode. Eu estou usando aqui açúcar branco. Uma colher de chá de fermento em pó, fermento para bolo tradicional. Tenho aqui 250 gramas de água. Algumas receitas pedem leite, a minha receita é feita com água e ficam fantásticos, ok? E quatro ovos inteiros. Tem toda uma sequência aqui que nós vamos seguir. Passas, uva passa é a gosto, não é? Se quiser fazer sem também pode fazer. Eu não vou embebedá-las aqui em vinho do Porto ou em licor, porque depois a receita fica muito úmida. Então eu coloco elas bem sequinhas, porque os sonhos já são bem úmidos, não precisa. Eu tenho aqui também canela depois, que nós vamos fazer aquele açúcar com canela para passar, ok? Vamos então começar essa receita. Outra mudança que nós fizemos, como para os vídeos não ficarem muito compridos, eu vou usar um robô de cozinha, vou usar aqui a minha bimbi. Mas pode fazer essa receita também na panela. Você vai levar, faça de conta que você está levando para a panela, é a mesma coisa, vou levar aqui 250 ml de água, 50 gramas de manteiga, aquela colher de açúcar, o fermento, já foi para cá. Ok, vamos tampar aqui. E eu vou colocar ela aqui, mais ou menos uns 5 minutos, se você levar o lume, lume brando, até que derreta bem, comece a ferver. Depois voltamos e acrescentamos a farinha, ok? Então, agora, já ferveu aqui o nosso líquido, ali com a manteiga, eu vou diminuir aqui para fechar. Se tivesse na panela, é a mesma coisa, a ideia é exatamente essa, ok? Já ferveu aqui, eu vou acrescentar toda a farinha, de uma só vez, se fosse na panela era igual, não deixa de ser um estilo de uma massa de risole, ok? É a mesma coisa, vamos colocar a farinha toda aqui. Pronto. Vou dar uma triturada. Pronto. 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 E temos aqui a nossa primeira base. Olha só, como se fosse cozinhar na panela, ela já cozinhou aqui, essa massa, não é? É igual uma massa de risole. Colocamos toda a farinha para dentro, cozinhou, não é? Fica uma massa bem macia. Vamos agora dar uns 5 minutos aqui para esfriar, para depois acrescentarmos os ovos e as passas, ok? Bom, voltamos aqui, já esfriou a nossa massa ali, no robô de cozinha. Se você estivesse aí fazendo na panela, é a mesma coisa. Os 4 ovos, vou bater eles levemente aqui, ok? Deixar aqui, olha. Bem misturada, bem batida. Receita bem caseirinha. Com sabor da casa da avó. Ingredientes simples, mas que surpreendem na hora do palato ali de provar, não é? Você vai misturar aí com uma colher de pau normal, e eu vou fazer aqui no meu robô. Só vou tirar aqui a temperatura, que não precisa ter temperatura. Ok. Vou ligar aqui em uma velocidade média. e vou acrescentar aqui os ovos quase a fio. É igual você vai misturar aí na sua casa, não é? Vai misturar aí com uma colher de pau. Ok. E foi todos os ovos. Só vou abrir aqui um pouco para juntar aqui as laterais. A receita bem amarelinha, cheia de ovo, cheia de sabor. Mais um pouco. Pronto. E temos aqui a nossa... Passa o pote de vidro, por favor. Temos aqui a nossa massa, olha só como ficou, não é? É a mesma coisa se você tivesse misturado aí, não é? Se você quiser fazer em uma batedeira, essa mistura também dá. Ou aí com uma colher de pau. Vou colocar aqui no nosso recipiente para nós misturarmos aqui as passas. Não dá para misturar as passas no... Robô, não é? Porque senão... Vai virar uma grande salganhada. Já estou aqui na lateral, aqui, olha. Aquecendo aqui o nosso óleo. Você vai experimentar ali com uma colher. Faça eles bem pequeninos, porque eles crescem... Crescem bastante, ok? Então, não faça eles muito grandes. Colher ali de sobremesa. Nós vamos fazer aqui juntos. Ok? Está acompanhando aí a receita. E também se vocês estiverem me acompanhando lá no meu canal no YouTube, na mesa do chefe, vai estar lá a receita também, ok? Para vocês acompanharem. Tanto essa, quanto dos outros live cooking, está lá por baixo. Para vocês seguirem todas... Todas as receitas passo a passo. Então, temos aqui... Vou deixar aqui o nosso açúcar, olha. Para misturar com um pouco de canela. Temos aqui a nossa massa. Olha aqui como fica a massa leve, bonita, bem homogênea. Vamos acrescentar aqui as nossas passas de uva. Fantástico. Misturar bem aqui. Olha que massa bonita, não é? Olha. Mistura bem. Deixa ela bem... Para não ficar nem muitas passas para um nem para outro, não é? Linda massa, mesmo. Então, enquanto aquece aqui a nossa... a nossa... gordura, o nosso óleo... Tem aqui a nossa colher. Vou experimentar aqui a nossa... o nosso óleo como está. Vou pegar só uma pontinha aqui. Vou colocar lá dentro do óleo. Experimenta com um pouquinho de óleo, para ver qual é a temperatura que está... Olha aí, ele já subiu. Eu não quero ele nem muito quente, mas também não muito frio, não é? Para ele cozer por dentro. E já, enquanto aquece ali o nosso óleo, vamos fazer aqui a nossa mistura, olha. Açúcar. Isso aqui é a gosto. Um pouquinho de açúcar. Uma pitada de canela. Canela também é a gosto. Se você gosta de mais canela, coloca mais canela. Eu gosto... ele com canela, porque tem os aromas todos de Natal, não é? Olha aqui que maravilha. Está aqui o nosso açúcar. Então, aqui. Aquecer mais um pouquinho. Enquanto isso, eu tenho aqui um prato. Vou colocar aqui o prato na lateral aqui da panela. Vamos colocar um papel toalha, para ele ficar com tanta gordura. Deixar ele escorrer aqui em cima de um papel toalha. Vamos ver. Aquecer mais um pouquinho. Está aqui no meu máximo. Você vai experimentando. Olha aqui, olha. Está aqui o nosso primeiro sonho dançando. Mas dá para perceber que a gordura ainda não está muito quente, porque ele não ganha cor ainda. Não é? Enquanto isso, ganhamos tempo aí, olha, para dar tempo para a nossa receita. Mas eu acho que ele já entra... já entra aqui bem na gordura. Na ovelha. Então, o que nós vamos fazer? Aqui, já aqueceu. Vamos molhar aqui a nossa colher no óleo. Passamos aqui, fazemos aqui. Não pode ser muito grande, ok? Um mini sonho. Isto, maravilha. Depois vocês vão vendo. Depende se ele cresce muito. Vão experimentando. Pega sempre um pouquinho de passas. Não é? Para ficar um sonho bem natalino. Olha que maravilha. Vamos passando aqui. Depois tiramos ali, depois de bem fritinhos, passamos pelo açúcar com canela. Com o vinho do porto. Vai ali para o pé da lareira. É uma receita indispensável aí na sua mesa de festas, não é? Do fim do ano. Faça essa receita. Deixe aí nos comentários, aí embaixo. Vai estar essa receita no dia 7, agora de dezembro. Não é? Eu tenho aqui umas 5 pessoas aqui por trás das câmeras. Que já estão ali mesmo. Só esperando que isso fique pronto. Aí, aí aqui você vai virando, não é? Virando e fritando até... Estão lindos mesmo. Pena mesmo que ainda não conseguimos passar cheiro, não é? Para o outro lado. Mas olha que receita fantástica. Fácil, simples. A margem de erro é próxima de zero. Só se você for... Só se você for realmente ruim de cozinha, não é? Faça aí uma surpresa aí para a namorada. Ou para a sua mãe mesmo. Faça essa receita para ela. Fica espetacular. Esses sonhos têm uma durabilidade muito boa. Você pode colocar num frasco fechado. Depois dele bem frio. Ele dura aí alguns dias. Fica muito, muito bom. Ou também pode guardar a massa no frigorífico. Até por uma semana. E vai fritando. E tendo eles sempre fresquinhos. Não é? É uma boa receita. Tanto para o almoço, para o jantar. Para o lanche da tarde. Para o pequeno almoço. Ou para o café da manhã. Quem está nos vendo no Brasil ou em África. Olha só. Eles estouram. Ficam mesmo, mesmo lindos. Tem que deixar ele bem douradinho. Para você sentir que ele está bem frito no meio. Ficam leves, olha. Parece mesmo uma... Uns flocões de neve fritando aqui. Maravilhoso. E essas receitas clássicas nos remetem à infância, não é? Mesa farta, mesa cheia, família. Maravilhoso, mesmo. Olha, eles vão estourando assim, olha. E vai fritando. E eles vão crescendo. Não pode crescer muito, porque senão dá para chamar de pesadelos, não é? E não é essa a ideia. São sonhos. E não é essa a ideia. Eles quase que se viram sozinhos, não é? Esse espetáculo. Não esqueça de fazer essa receita. Não coloque muito açúcar. Vocês viram ali que eu só coloquei uma colher de açúcar. Porque depois ele vai envolver ali no açúcar com canela. Então ele fica doce demais. Então deixa ele sem muito açúcar no início da receita. Claro que precisa, não é dessa colher para dar aquela docicada. Mas depois não precisa... Porque depois vai muito açúcar ali. E aí pronto. Nós estamos... Na época do Natal nós cortamos um pouco a quantidade de açúcar, mas não tem como, não é? São as doçuras de Natal espetaculares. Se você quiser tirar ele mais clarinho, tire. Eu gosto ele mais assim, que fique quase levemente crocante, não é? E eu tenho certeza absoluta que ele está bem fritinho dentro. Por isso que eu deixo ele um pouquinho mais aqui, ok? Olha, se ele estiver assim, bem fritinho, olha, deixa escorrer um pouquinho e vamos começar a retirar os nossos sonhos, ok? Vamos colocando aqui, bem levezinho, olha, muito, muito leve. Viram só? Eu só coloquei a ponta da colher de sobremesa e olha o tamanho que ficaram os sonhos. Ficaram enormes, lindos, lindos, lindos. Claro que ele vai murchar um pouquinho, não é? Depois que passarmos no açúcar, mas ficaram espetaculares. Vamos aqui para mais uma, vamos fritar mais uma, mais uma receita. Uma pontinha aqui, a gordura agora sim, a gordura agora está quente, está no ponto certinho. Olha que maravilha. Já está com água na boca aí do outro lado da câmera? Muito bom. Uma receita muito, 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 muito fácil mesmo para você fazer. E mais um sonho, e terminamos esse... Enquanto vai fritando, olha, deixa essa receita aqui estar fritando, não é? E o que é que eu vou fazer? Vou passar, preciso de uma taça, pedir aqui a minha brigada, uma taça para colocar aqui os nossos sonhos. E vamos passar, vamos passar já os sonhos aqui pelo açúcar e colocamos numa taça. Enquanto isso, vamos fritando mais um pouco. Olha só aqui uma bela taça, e não é para o vinho do porto, ok? É para o sonho. Vamos colocar aqui. Vamos passar aqui, olha, os sonhos. Pelo açúcar com canela. E vamos colocando aqui numa taça, ok? Ok. Não fica muito carregado de açúcar. Fica muito saboroso. Como eu disse para vocês, é um clássico, é uma receitinha muito fácil de fazer. Você vai fazer, vai chamar as crianças para a cozinha para ajudar, só cuidado na hora da fritura, não é? Fritura não combina muito ali com as crianças do lado do fogão. Mas, ela pode te ajudar na hora da receita. Olha aí, esses que lindos, 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 lindos que estão. Vão começar a estourar agora. Diminuir aqui o lume. Você vai controlando aí o seu lume. Ou o fogo do seu fogão, né? Para que ele não fique... Muito, muito douradinho, ok? Olha que maravilha. Olha aqui como ele fica, olha. Agora ele está estourando. Ele vai dar essa abertura para quase acabar de fritar por dentro, ok? Se você quiser fazer ele menor, você vai fazer menor. Use aí até uma colher de chá para fazer ele bem pequenino. Maior, acho que não, não é? Acho que é desse tamanho aqui para menor. Mas ficou lindíssimo. Eu gostei muito da receita. É 100% de chance de dar certo, de dar certo. Como eu disse, se você gosta... Se você gosta de passas, faz com passas. Se não gosta de passas, faz sem passas. Fica bom. Igual. Ok? Vamos passar esses aqui ainda. Olha só que maravilha. Vou colocar essa taça aqui já. Os nossos primeiros sonhos. Viu como cresceram? Olha o tamanho do sonho. É como eu disse, você pode fazer menor ou pode ser nesse tamanho. Para mim, o bom tamanho é esse. Mas pode fazer menor, é claro. Vamos retirar aqui a nossa última fritada. Ok. Escorrer bem aqui o óleo. Maravilhoso. Colocamos aqui no papel para escorrer. Fantástico. Fantástico. Deixa eu só desligar aqui para parar de fazer esse barulho. Não quero. Ok. Viram só? Que receita fácil. Espero que você faça aí. Se você quiser passar no açúcar, fica ele mais carregado com açúcar e canela. Ou até, tem algumas pessoas que também gostam, pulverizar com um pouquinho de cacau em pó, que também fica muito bom. Espero mesmo que tenham gostado. Desejo para vocês santas e boas festas. E espero por vocês no nosso próximo vídeo, ok? Um grande abraço a todos vocês. ré-me-cela. Tchau. Tchau.